Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! Galera, estou muito feliz, porque passeando aqui pelo Pomar, né? Dando uma olhada aí, se tem alguma coisa produzindo, se tem alguma coisa precisando de poda, algum tipo de ceticida. Então me deparo com isso aqui, galera, ó. Com a sapoteria sapota, gente, o Mamey. Então, começando a soltar seus primeiros botões florais. Que maravilha isso, hein, gente, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha a galera. Primeiros botões florais, gente, ó. Show de bola, viu? Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, gente. Eu pensei, gente, ó, mais botões ali. Eu esperava, aliás, essa planta produzir pelo menos com sete anos plantada aqui. Ela está com, hoje, mais ou menos cerca de três anos e meio, mais ou menos, gente. Não passa disso, não, viu? Estou colocando até para mais. Provavelmente deve ter três anos, mas estou colocando três anos e meio, mais ou menos, porque eu não sei a data certinha que eu plantei ela aqui, não. E não sei eu dizer ao certo para vocês também se ela é de semente, é alporquia, né, ou enxertia. Mas eu acredito, quase, assim, pelo menos uns 80% que é de semente, viu? E essa planta demora muito para produzir de semente, por isso que eu estranhei. Mas eu acredito que foi isso aqui, gente, ó. Ela sofreu um estresse aqui no ano passado. Secou parte do tronco, ó. Para vocês verem. O tronco está bem fininho, ó. Está fino, ó. Quase que eu consigo pegar do outro lado, assim, ó. Para vocês verem. O tronco está fino, mas ela sofreu um estresse aqui, gente, ó. E secou parte do tronco, né. E isso começou cupinha para vocês verem. Está cheio de cupinha aqui, que eu vou bater até uma inseticida para acabar com eles. Esse estresse eu acredito que fez que ela produzisse mais rápido, né. Eu não esperava, mas não esperava mesmo, gente, que produzisse por agora. Inclusive, para vocês verem, olha que tristeza. Eu cortei essa galha aqui, está cheio de botões, gente, ó. Cheio de botões. Eu cortei porque ela estava aqui, ó, nessa parte. Ela estava assim, meio virada para baixo, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu já tive experiências ruins aqui com o pé de caju. Que deu galha assim, começou a entortar e quebrou lá no pé ali, mais ou menos, ó. Então, para não deixar acontecer com essa planta, eu vim aqui e cortei aqui logo, ó. Essa parte aqui, ó. Né. Já tentando evitar esse tipo de coisa. Mas aí acabou que essa galha está cheia de botãozinho floral, ó. Olha isso aqui para vocês verem, gente, ó. Mas está bom, né. Você começou a produzir, o importante é isso. Logo, logo a gente vai estar aí acompanhando aí, vendo se vai vingar pelo menos um frutinho, né. E essa planta aqui, gente, para quem não conhece aí, produz ótimos frutos, viu, gente. Não consumi ainda os frutos dela, mas quem consumiu, diz que o fruto é muito bom, viu. Tem uma coloração linda por dentro, ali puxado para o alaranjado, vermelhado. O sabor, gente, dizem parecer um doce de abóbora misturado com mel, com ameixa, com mamão. Vários sabores em um. Então, é uma fruta excelente, viu, gente. Nativa ali da região de Cuba, né. Na América Central ali. Pega ali parte também da Costa Rica, é México. É uma planta ali que hoje não está só sendo cultivada lá, mas também em várias outras regiões do mundo. Devido ao seu excelente sabor. Mas é isso aí. Produzindo aqui agora, né, novidade aí para a gente aí. Estou muito feliz mesmo, muito feliz, muito mesmo, gente. Show de bola, viu. Então é isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje aí, nosso Mamei produzindo. Então fique com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo.